Um ataque internacional, uma polêmica marca ao indicado para a vaga na corte mais alta dos Estados Unidos. Reportagem de Marcela Lorenzetto. O indicado de Donald Trump para a Suprema Corte dos Estados Unidos prestou depoimento e alegou ser inocente das acusações de assédio sexual. Após testemunhos emocionados, o Senado ficou praticamente dividido. O julgamento que parou os Estados Unidos durou mais de nove horas. As duas versões distintas da história foram contadas diante da Comissão Jurídica do Senado, que deve determinar se Brett Kavanaugh pode assumir o cargo na Suprema Corte. A professora Christine Blasey Ford acusa o juiz por um episódio de assédio sexual que aconteceu há mais de 30 anos. Visivelmente abalada, a professora narrou os fatos daquele dia. Com 100% de certeza, ela disse que Brett e o amigo Mark Judge estavam bêbados e a empurraram para dentro de um quarto durante uma festa. Fui empurrada para a cama e Brett pulou em cima de mim. Ele começou a passar as mãos pelo meu corpo e a pressionar os quadris contra mim. Brett me apalpou e tentou tirar minhas roupas. Ele não conseguiu porque estava muito bêbado e também porque eu estava usando um maiô por baixo. Eu achei que ele iria me estuprar. Ela conta que tentou gritar, mas Brett tapou a boca dela para impedi-la. A doutora Ford disse que conseguiu fugir quando os três caíram da cama. Poucas horas depois, o juiz Kavanaugh fez sua defesa e chorou em algumas partes do depoimento. Ele alegou que nunca assediou ninguém e atacou diretamente os democratas. Nunca tive nenhum contato sexual ou físico de nenhum tipo com a doutora Ford. Nunca participei dessa reunião como a doutora Ford descreveu na sua alegação. Eu nunca assediei sexualmente a doutora Ford ou qualquer outra pessoa. Desde que fui indicado em julho, há um frenesi na esquerda para aparecer alguma coisa, qualquer coisa para me bloquear. Além da doutora Ford, outras duas mulheres acusaram o juiz de assédio. Logo após a sessão, o presidente Donald Trump se manifestou no Twitter. Ele escreveu que o juiz Kavanaugh mostrou para os Estados Unidos exatamente por que o nomeou. Trump disse que o testemunho do juiz foi poderoso, honesto e fascinante. E também criticou os democratas, dizendo que a estratégia de destruição deles é vergonhosa. E que o processo tem sido uma total farsa. Além de um esforço para atrasar, obstruir e resistir. A expectativa é de que os senadores tomem uma decisão nesta sexta-feira. A confirmação do nome de Kavanaugh também pode significar uma maioria conservadora por décadas na Suprema Corte. Que hoje está empatada com quatro juízes progressistas e quatro conservadores. Professor Vila, o processo de indicação é muito parecido com o do Brasil. Uma correção interna do Senado precisa aprovar o nome, né? Isso. É, isso segue o modelo, no Brasil segue o modelo norte-americano. Quando estava terminando o Império, Dom Pedro II já queria criar o Supremo Tribunal Federal no Brasil. Até ia mandar, já tinha várias vezes feito missões no exterior, o Salvador de Mendonça. Por exemplo, que fez missões em relação à questão de mão de obra. Em certo momento o Brasil pensou em importar, entre aspas, trabalhadores chineses. Ele fez, ele tem inclusive um longo relatório sobre isso, que eu li, é conhecido ali no final do século XIX e tal. Acabou isso não ocorrendo. Chegou, chegaram alguns, mas em muito pequena escala. Chegaram muito mais para o Peru, para o México ou para a Califórnia, né? Mas, então, o Salvador de Mendonça ia fazer essa missão. Acabou sendo interrompido pelos acontecimentos de 15 de novembro de 1889. Mas a República, logo no ano seguinte, cria o Supremo Tribunal Federal. E o modelo é o modelo norte-americano, tal, de designação, feito pelo presidente da República e sabatinado e aprovado pelo Senado. O número que foi alterado do Supremo Tribunal Federal, diferentemente dos Estados Unidos, que mantém essa composição, apesar que durante a presidência Franklin Roosevelt houve uma tentativa de ampliação do número de ministros da Suprema Corte, que acabou depois sendo derrotado. Mas o que interessa é que vocês observem a nomeação sem entrar no mérito das acusações que pesam sobre o indicado pelo presidente Trump. Ou seja, há uma discussão no país. Há três meses o país está discutindo essa questão, até o momento da votação, em sessões que param o país. No Brasil, é uma sessão de um dia, geralmente, no máximo, ela começa de manhã assistindo para o período da tarde, em seguida é aprovado, como de hábito, o nome indicado. Não há uma sabatina, uma discussão sobre valores, sobre histórias de vida, nada, 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 nada. Eu, muitas vezes, acompanho por dever de ofício essas sabatinas e fico sempre estarrecido, porque os senadores aprovam com medo de um dia serem processados e o processo cair nas mãos daquele ministro que eles estão sabatinando. Então, é só elogio, só elogio, só elogio. É uma vergonha e tal. O método de indicação não está errado, o método. A questão é que a sabatina no nosso Senado não é feita, por exemplo, da forma transparente como é realizado nos Estados Unidos. Então, a questão não é o método em si, é como ele é colocado em prática no Brasil.